Fala galera, trazendo aqui um pequeno tutorial de como fazer astrofotografias das estrelas com o Galaxy S23 Ultra Vocês vão entrar na câmera e procurar pelo modo Pro, modo profissional Aqui vão configurar a ISO, exposição, o foco deixa múltiplo né, e o WB aqui eu deixo automático Bora lá, a ISO deixarei em 1600, eu não gosto de 3200 porque começa a mudar um pouco a coloração e não fica tão legal A exposição vai até 30 segundos, mas eu deixarei aqui em 20 segundos, o foco múltiplo e WB automático Agora vão vir aqui em configurações e procurar pelo modo, a foto iral Vamos ver aqui em opções avançadas de imagem, formato de foto no modo Pro, deixarei aqui em formato oral e JPEG A foto oral né, é a foto crua, que fica melhor para extrair detalhes na hora da edição Vamos vir aqui no temporizador, deixarei aqui 2 segundos E pronto, está configurado, oral e tudo aqui no modo Pro Agora é só tirar a foto, aqui eu estou fotografando o Cruzeiro do Sul Pronto, galera, já está chegando aqui a... capturou a foto e aqui está Essa é a foto oral, olha que lindo Que é perfeita para editar E aqui a foto em JPEG Podem ver que não fica tão legal Então essa é a foto ideal para editar E aqui está galera, essa configuração também serve para vários aparelhos da Samsung Principalmente a linha S Por exemplo, o S22 Ultra, S21 Ultra Consegue configurar configurações idênticas né, ao S23 E aí